que passa o dia distribuindo currículos, mas há oito meses está desempregado. Eu estou com um bocado de currículo, eles não dão resposta de nada, não liga para falar que vai pegar, que não vai. No caso da mulher dele, já são quase 12 meses em busca de uma vaga de trabalho e até hoje nada. A família vem se mantendo com bicos, mas o dinheiro está quase acabando. O dinheiro acabou e não tem como a gente se virar com nada. Cleide e Joaquim fazem parte dos mais de 13 milhões de desempregados no Brasil. Isso representa mais de 12% da população economicamente ativa. Com tanta gente procurando emprego, mais do que nunca é preciso se qualificar. A gente precisa sempre buscar a melhor qualificação profissional para se posicionar melhor no mercado. Como a demanda de emprego está bem baixa, então hoje a gente de fato precisa estar cada dia melhor para poder buscar outras oportunidades de trabalho. Uma pesquisa feita com 201 empresas de grande porte do país mostrou que 48% delas citaram a falta de qualificação como um empecilho para a contratação. Em Goiás, a situação não é diferente, mas vem melhorando. O retorno que a gente tinha dos associados é que as vagas ainda não tinham sido preenchidas por falta de qualificação. Isso na edição de 2016. Em 2017, nós saímos de lá com o feedback que a maioria das vagas já tinham sido preenchidas e aquelas que não foram preenchidas durante esse recrutamento lá, que foram preenchidas depois. Joaquim Garante, que sabe fazer muita coisa. Trabalho de pedreiro, sou motorista também. Na condição civil eu faço de tudo, graças a Deus. Eu trabalho com caminhão-pipa, sou pipeiro de base, profissional, sou caçambeiro. Já Cleide diz que está difícil conseguir uma vaga. Hoje em dia está muito difícil, porque eu já andei em várias portas, já bati em várias portas, não acho emprego. Meu esposo está desempregado e é muito triste a gente procurar emprego na época dessa. Eu sei que é difícil, mas a época que a gente mais precisa é nessa agora.